Ai! Bem na hora, caraca! Ia ser bem na hora que eu ia tomar uma porrada porque eu tava carregando. Vocês cliparam isso? Vocês cliparam isso? Pelo amor de Deus, clipa! É a sorte que acompanha os homens honrados. Olha os outros dois travaram ali. Parabéns, hein? Para com essa merda! Não é? Os caras travaram! Uma vez eu passei num... Eu tava jogando muito Mercenaries dos 5. Que eles fazem combo, né? Não sei quantas kills em um row. Ai eu olhei, tipo, tinha um bar, assim, cheio de gente. Eu falei assim, mano, se eu tacasse uma granada ali ia fazer várias kills em um row ali. Não façam isso, crianças. Não pensem nessas coisas. Eu não tenho nem lugar, gente, para comprar uma Rocket, né? Que bom! Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar tacar umas flash, umas incendiárias. Ah, meu caraca! O que vocês estão fazendo aqui? Vai tomar no seu cu! Eu cheiro do caralho. Ah, eu vou tomar! Não, não vou. Calma. Calma, 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 calma. Tá tudo bem. 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 Meu Deus do céu Vou tomar Mano, mano Não tomei Tomei na saída Não tomei na entrada, mas tomei na saída Foda-se todo mundo, tchau Tomei na saída